A Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa acompanha a redefinição de área de pelo menos 18 cidades que não tem ainda a demarcação de qual estado pertence. Além disso, pelo menos três áreas de conflito entre o Piauí e o Ceará ainda estão à espera de definição. Vamos conversar a partir de agora com o deputado Ziza Carvalho, que é o vice-presidente da Comissão de Estudos Territoriais. Deputado, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Já foram definidas essas áreas. Em que pé está agora? Qual é o procedimento que se adota a partir de agora? Haverá uma votação de lei? Como é que está o procedimento? Bem, João, a Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia é uma comissão especial criada na Assembleia para resolver esses conflitos que existem territoriais, tanto internamente dentro do estado, como nas divisas do estado com outros estados. Então, o Piauí, ao longo dos anos, foram criados novos municípios, desmembrando municípios de outros, às vezes de mais de um município, um município é criado. E há uma necessidade de se fazer um novo mapa. Por isso, essa comissão especial é composta não só por parlamentares, mas também por órgãos técnicos, como o IBGE, como a CEPLAN, como o INTERP, que é o Instituto de Terras do Estado, e todos aqueles órgãos que, de alguma forma, entendem da geografia e são competentes para fazer essa delimitação. Só que essa delimitação de divisas depende de uma lei. Uma lei que faz parte de... tem que vir através de um estudo, um estudo em campo, um estudo de geográfico, em que envolve também a anuência dos chefes dos poderes executivos dos municípios envolvidos e das câmaras de vereadores. A comissão, nesse semestre legislativo, analisou cerca de mais de 30 processos de divisas internas e concluiu agora nessa legislatura. Ontem, pelo menos, foram 18 analisados. Na semana passada foram 6, alguns foram pedidos de vista. Vamos nos reunir novamente agora só no dia 15 do mês de agosto. Mas, avançamos muito nos estudos desses novos limites de vários municípios do Piauí, e que agora só falta levar a plenário para a edição das leis, definindo esses novos marcos. No caso, os 18, esses que estão concluídos o procedimento, né? A regularização agora vem através de uma lei, que será votada, apresentada e votada também. É preciso ter uma lei estadual definindo os limites, novos limites geográficos desses municípios. Trazendo a segurança jurídica, porque hoje nós temos povoados em determinados municípios, são atendidos pelo sistema de saúde, por exemplo, ou transporte escolar por determinado município, quando ele, na verdade, sua população reside no outro município. E a distância geográfica fica mais perto da sede do município, que não faz parte onde os habitantes residem. Então, toda essa insegurança jurídica, inclusive com relação a receitas orçamentárias, o repasso do FPM, o número de habitantes, tudo isso acaba impactando na falta de delimitação, por lei, da divisa correta desses municípios. Então, esse é o trabalho que é feito por esta comissão. Além de outro tema bastante relevante, que a gente tem se debruçado lá, que é o conflito existente entre o Estado do Piauí e Ceará. São três áreas de conflitos, de uma ação judicial que tramita no Supremo Tribunal Federal, uma ação cívica originária, proposta pelo Estado do Piauí contra o Ceará, ainda no ano de 2011, questionando um acordo feito ainda em 1920, que era para ser delimitado a divisão dos Estados do Piauí e Ceará, e que nunca foi levado a termo. Então, essa ação provoca essa demarcação e hoje nós temos o Serviço Geográfico do Exército, que é o órgão encarregado de fazer a demarcação, nomeado pela relatora da ação no Supremo Tribunal Federal, que está em trabalho para ser concluído até o ano de 2024, próximo ano, para que, então, essa causa fique madura de ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado, sem dúvida, essa área entre o Piauí e o Estado do Ceará é a área de maior conflito, existente nas fronteiras, divisas do Piauí. Mas quais são as outras áreas do Estado onde há esse problema, essa indefinição jurídica com relação aos limites? Tem alguns municípios que há um conflito maior, que há uma discussão do município se um povoado faz parte, quando foi desmembrado de um município ou outro. Eu cito o caso lá de Lagoa do Barro com Queimada Nova, onde tem uma quantidade de parques eólicos ali na serra, que divisa os dois municípios. E lá teve um conflito maior, porque a empresa tinha que saber aonde recolhiam os tributos que estavam localizadas as torres de energia eólica e acabou dando um trabalho maior, digamos assim, para a comissão. São esses tipos de conflitos que existem. Mas nós temos conflitos também ali em barreiras do Piauí, com o Estado de Tocantins, por exemplo, quando foi demarcado a linha divisória lá do Estado do Piauí com Tocantins. Há também uma pendência de legislação estadual para resolver a área do município de Barreiras do Piauí. E esses três conflitos maiores que são com o Estado do Ceará. Um envolvendo o município de Luiz Corrêa e Cocal, na região lá. Há outro aqui em São João da Fronteira. E Cocal dos Alves. E a outra, Buriti dos Montes, São Miguel do Tapu e Pedro II, com a serra toda ali da Ibiapá. Então, essas três áreas de conflito estão sendo discutidas nessa ação cível que tramita no Supremo Tribunal Federal. É um trabalho que a Comissão de Estudos Territoriais, que hoje é presidida pelo deputado Helio Zahias, e eu estou como vice-presidente, temos nos esforçado para dar resolutividade a esses processos. Tanto os vários que existem, que faltam delimitar internamente entre os municípios piauiense, quanto essas áreas de conflitos interestaduais, como essa ação que tramita com o Ceará no Supremo Tribunal Federal. Pelo que o senhor falou aí, deputado, a gente percebe que prejudica até mesmo o desenvolvimento desses municípios, no sentido de trazer investidores, empresas que possam se instalar nesses municípios, já que há essa indefinição jurídica. Com certeza, o impacto não é só social, há um impacto econômico das empresas, da segurança jurídica para os empreendedores que querem se instalar, há questões dominiais de cartório, para saber onde você vai registrar, recolher tributos, e há questões orçamentárias do fundo de participação, porque o que cabe a cada município das receitas orçamentárias são calculadas também no repasso educacional de saúde, pelo número de habitantes. Então, quando você, por exemplo, demarca um território e tira um povoado, uma comunidade de um município passa a ser de outro, você interfere em todos esses números, nesses cálculos. Deputado, agora, tem sido fácil convencer esses gestores? Porque quem ganha fica satisfeito, mas quem perde tem alguma reclamação, alguma dificuldade com relação a isso? As dificuldades são contornadas porque não é uma coisa aleatória, é bem objetiva, por isso que existem as entidades técnicas que mostram, baseado nas leis, nos acidentes geográficos, onde são as divisas, e o processo legislativo de quando foi criado o município desmembrado, baseado em todas essas leis, a análise se torna bastante objetiva, então não há o que... Tem uma fundamentação que não cabe contestação. Tem uma fundamentação que não cabe contestação. É claro que a comissão também trabalha com... chamando todos para... inclusive todos os processos... A PPM faz parte da Comissão de Estudos Territoriais e ela notifica todos os chefes de executivos envolvidos quando a gente vai homologar uma demarcação dessa no ápito da comissão. Vai ser mais fácil, deputado, resolver esse conflito na região com o Tocantins do que essa novela que se arrasta aí desde o império que a gente assiste entre o Piauí e o Ceará? Com certeza, até mesmo porque essa Tocantins já foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa do Ceará não, ainda está em tramitação... O Piauí saiu vencedor, não é essa então? É, saiu, ganhou uma parte do território lá, que precisa ser só agora referendada aqui pela Assembleia Legislativa. Agora, a do Ceará não, ainda depende da conclusão dos trabalhos periciais do Serviço Geográfico do Exército para que o Supremo, depois de ouvir das partes, os assistentes técnicos dos dois estados decida de vez qual é o limite geográfico dos dois estados e a gente possa fazer a demarcação e as consequências que virão a partir daí, né? Quem ganha território, quem perde, qual município perde ou ganha e o que vai acontecer, isso é uma consequência que virá depois dessa decisão. Perfeito, deputado, não podemos fugir do assunto, já que estamos aí já num ambiente político, né? De sucessão municipal. Como é que o senhor tem visto essas movimentações já de todos os partidos, né? Em busca aí de apresentar os candidatos, nas disputas internas. Como é que o senhor tem avaliado já esse momento? Eu acho que começou cedo demais, né? Essa eleição aqui em Teresina, pelo menos, começou bastante cedo. Os partidos aí estão se movimentando apresentando, da base do governo aí, pelo menos dois pré-candidatos do PT e dois pré-candidatos também, ou três, contando com o Marco Aurélio do PSD, do MDB. Então, eu acho que o governador Rafael Fonteles, ele está com uma popularidade muito boa na capital. Acho que nunca um governador, em início de mandato, teve uma popularidade que ele está tendo. Eu, na minha opinião, acho que ele vai ser o fiel da balança na decisão desse candidato para que a base do governo lance um candidato forte, competitivo e que possa obter a vitória na seleção de Teresina. O senhor defende a candidatura única? Eu acredito que um candidato de oposição teria que vir com a candidatura única. dividir seria, no meu pensar, prejudicial para um candidato que já vem contra a máquina da prefeitura. Quando o senhor acha que deveria ter começado essa discussão? Já que o senhor disse que começou muito cedo... Eu acho que a partir de janeiro, no projeto de 2024, seria... Mas nunca é assim, né, deputado? Sempre as eleições começam na véspera do ano, no ano véspera, né? É que avaliar mais as pesquisas, né? Ver o que é que a população está pensando, realmente, para lançar um candidato que possa realmente obter êxito. O senhor já resolveu em seguir com quem aí, nessa balança aí, nessa disputa? Não, eu vou esperar a posição do meu partido. Mas já foi convidado, né? Tem os candidatos do PT, o deputado Fábio Novo, o Franzé, estão ali conversando com todo mundo. Já chegou um convite formal ao senhor de apoio? Não, a gente não... Eles nunca tocaram esse assunto comigo, até porque respeitam que eu faço parte do MDB, né? Mas são dois valorosos deputados, eu tenho certeza que qualquer dos dois será um bom prefeito, são determinados, trabalhadores, tem uma boa história cada um, né? Mas vamos esperar o tempo para ver quem será o nosso candidato. Deputado Zezé, muito obrigado por ter vindo, nos colocamos à disposição do senhor para qualquer informação relevante sobre a questão dos litígios aí, que ainda estão em discussão. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhor.